Champagne, per brindar un'encontro, con te cheggere di un altro. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, assisto o canal Itália com Ana Paula. Você está aqui no canal Itália com Ana Paula, que é o canal onde você aprende a falar italiano com naturalidade. Um grandíssimo e maravilhoso instrumento para se falar, para aprender italiano, para aprender a compreender e começar a falar com naturalidade é o quê? É a música. Por isso que neste canal você encontra, inclusive, entre outras playlists, outras aulas, há uma playlist completinha e inteirinha com, acho que quase 100 músicas italianas analisadas. Por que a música é um ótimo instrumento? Porque ativa várias coisas aí no seu cérebro, Inclusive, dois pilares importantíssimos para a memorização de informações, que é a repetição e a emoção. Ou seja, quando você canta uma música, se você gosta ou se você não gosta, de qualquer maneira a música ativa a sua emoção. Ela faz você lembrar de alguma coisa, de alguma situação, de alguma cena, de alguma pessoa. Ela faz você... Ela mexe com as suas emoções. É impossível que uma música foi feita para isso. E também, a música, quando a gente gosta de uma música, ou se o sistema gosta de uma música e coloca ali na rádio várias vezes, vez após vez, você acaba memorizando. E isso é importante quando você está aprendendo outra língua, porque ali você memoriza palavras, você memoriza estruturas, você memoriza expressões e por aí vai. Eu, por exemplo, com essa música do Pepino de Capri, aprendi na época, porque é uma música bem antiga, né? Os meus pais gostam das músicas e eu também amo música dos anos 60, anos 70. E eu aprendi, quando era criança, a palavra cameriere. Quem sabe o que é cameriere? Eu aprendi aqui, ó, nessa música. Cameriere. Sabe o que é? Se sabe, escreva aqui nos comentários. Se você não sabe, fique... Assista essa aula, porque você vai aprender aqui também. E antes de a gente começar, hoje a gente vai analisar essa música, né? Eu gostaria que você fosse marcando palavras, expressões, ou, enfim, verbos, estruturas que são novos para você. Novas, né? Palavras, expressões, estruturas, tudo no feminino. Que são novas para você. Marque isso, anote num papel e depois, ou nem precisa do papel, vai comentando aqui, né? Vai deixando seu comentário aqui. Eu gostaria de saber o que é novo para você. Conforme você for assistindo a aula, vai escrevendo aqui embaixo. A gente vai fazer dessa aula algo que eu espero que seja muito prazeroso. Porque aí o estudo italiano tem que ser prazeroso, né? Então, com música, essa música é possível que a maioria de vocês conheça. É super romântica e muito famosa, a música do Pepino di Capri. E eu quero fazer, né? Lançar o desafio. Você sabe, né? Porque pepino não é o vegetal. Então, pepino não se come em italiano. Pepino, aquele que a gente come em italiano é cetriolo. Se diz cetriolo. Pepino é um diminutivo. É um nome carinhoso. É um nomínolo, né? Derivado de um nome próprio. Que nome é esse? Você sabe? Você não sabe? Então, fique aqui até o final que eu vou te contar. No final da aula eu te conto que apelido é esse. Que apelido, né? Referente a qual nome. Fique aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Porque é importante, é essencial para que você aprenda. Tenha um contato constante com a língua italiana. E aprenda definitivamente de forma prazerosa. E a falar com naturalidade a língua italiana. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A aula vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ver a letra dessa música. André Mastulhara, a Ledger. A analisar, o testo ali com esse sobrano. Eu vou falar, pronunciar como se nós estivéssemos... Como se eu estivesse lendo, falando. E depois também como ele canta. Porque é a diferença na entonação. Então, é importante entender essa diferença. Como você vai ouvir se alguém estiver falando aquelas coisas pra você. E como você vai ouvir na canção. E eu gostaria que você repetisse comigo. Quando eu estiver falando, eu vou avisar quando é pra você repetir, tá bom? Por que é que aqui se pronuncia, tem essa pronúncia, né? Em italiano não tem isso. Em italiano, quando tem o H entre o C e o I, ou o C e o E, né? Tem o som duro, é que, que. Por que tem esse H antes do A? Porque essa daqui é uma palavra estrangeira. Não é uma palavra italiana. Então, se pronuncia como o francês. Champagne. Então, champanhe. Per brindar é um encontro. Para brindar um encontro. Com que? Com te, com você. Que já era de um outro. Que já era de outro. Ricordi. C'era stato un invito. Lembra? Tinha, não? É, ouve. Isso daqui, questo c'era stato, é um passado. Quer dizer, ouve um convite. Teve um convite. Invito, invito, é convite. Invitar e convidar. Qual era l'invito? Stasera si va tutti a casa mia. Essa noite vai todo mundo na minha casa. Questa cera, em italiano, houve essa fusão e se tornou corretamente, gramaticalmente, na escrita, na fala, é correto dizer stasera. Que é exatamente, desculpe, idêntico a questa cera. Então, como ele canta isso? Ele dá um tom aqui, ele dá uma ênfase no final dessas sílabas aqui, né? Enquanto, na língua falada, enquanto você vai ouvir isso daqui, se alguém estiver falando com você, ó. Per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Ele canta. Per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Agora, você pause esse vídeo e leia em voz alta essa primeira estrofe aqui, ok? Então, pausa e leia em voz alta. Così cominciava la festa. Assim, começava a festa. E già ti girava la testa per me. E già, você ficava tonta por mim. Ti girava la testa. Girare la testa, né? Você fica meio confusa, meio tonta. É literalmente girar a cabeça. Per me, por mim. Non contavano gli altri. Os outros non contavam. Olha aqui. Gli altri non contavano. Ou, como diz aqui, non contavano gli altri. Pronuncia forte lì citar. Non contavano. Non è non contavano. Non contavano. Non contavano. Loro non contavano. Normalmente, quando se trata di loro, eles, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, è na segunda do verbo. Normalmente è assim. Nunca vai ser lì no sufixo. Diferentemente do noi. Por exemplo, nós non contavamo. Noi non contavamo. Allì è nu va. Por outro lado, quando è loro. Então, noi è loro. Certo? Segunda e terceira pessoa do plural. Noi è loro. Noi contavamo. Loro contavano. Há esse deslocamento da sílaba tônica. E isso acontece com, se não todos, quase todos os verbos. Então, os outros não contavam. Não contava no lialtre. Seguivo con los guardo solo te. Seguivo con los guardo solo te. Eu seguia com o olhar. Somente você. Porque nós colocaríamos umas vírgulas, né? Pra separar aqui, ó. A intenção da frase. Ok. Então, olha. Assim, começava a festa. E já sua cabeça ficava meio girava, né? Por mim. Não contavam os outros. Eu seguia. E eu seguivo. Eu seguia com o olhar. Somente você. Agora, olha como se diz. Falado. E depois, como ele canta. Então, assim, começava a festa. E já ti girava a testa per me. Não contavam os outros. Seguivo con los guardo solo te. Agora, você vai pausar esse vídeo e ler em voz alta esse estrofe. Bora lá. Se você quiser, eu te acompanho. Se você quiser. Isso daqui, eu não preciso dizer. Porque o verbo, você já tá sabendo que esse voe é pra... Ele tá falando diretamente com ela. Com tu. Seria se tu voe, te acompanho. Se você quiser, eu te acompanho. Olha que interessante no italiano. Isso daqui não é o quiser, mas é se você quer. É o presente. Então, se você quer, a gente diz se você quiser. Mas em italiano se usa no presente. Se você quer, eu te acompanho. Se você quiser, eu te acompanho. Se você quiser. A desculpa mais banal para permanecermos sozinhos, eu e você. Então, para ficarmos sozinhos, eu e você. E depois, detare via, detare, é lançar algo. Então, seria esse jogar fora os porquês. Tá vendo que isso daqui é o plural, é o artigo no plural. E. No italiano, e é igual a os. E per quê? Os porquês. Por quê? Per quê não vai ao plural? Por quê? Sabe? Eu já disse isso em outras aulas. Vamos ver se você é aluno raiz do Itália com a Ana Paula. Comente aqui. Deixa aqui nos comentários. Por que isso daqui não modifica? Isso daqui é per quê no singular e per quê no plural. Me conte. Então, ó. E poi, detare via e per quê. Toda vez, existem muitos verbos que usam esse via como, formam uma expressão com esse via. Né? Detare via, butare via, lanciare via. Dá sempre a sensação de que algo está sendo jogado fora, está sendo descartado. Então, por isso que ele disse, se poi, detare via e per quê. Jogar fora os porquês. Não se importar com os porquês, né? Amar que comecei, la prima volta, l'ultima. Amar você como você é. Tu sei. Nó? De novo, não precisa especificar quem é, né? Qual é o pronome. Então, ó. Amar que comecei. Amar-te como és. La prima volta, l'ultima. Isso aqui não tem nada a ver com parentesco, mas tem a ver com numeral. É primeiro. No caso, a primeira vez e a última. La prima volta, l'ultima, a última. Esse L seria o artigo. L'ultima. Parece uma palavra só, né? O som é único. L'ultima. Mas isso daqui, literalmente, é a última. Então, olha, se você quiser, eu te acompanho, se quiser. A desculpa mais banal pra ficarmos sozinhos, eu e você. E então, jogar fora os porquês. Amar-te como és. A primeira vez. E a última. Se vuoi, ti acompanho, se vuoi. La scusa più banale per rimanere soli, eu e te. E poi, gettare via i perché. Amar-te como és. La prima volta, l'ultima. E aí, ele canta. Se vuoi, ti acompanho, se vuoi. La scusa più banale, vedi? Banale. Per rimanere soli, eu e te. E poi, gettare via i perché. Amar-te como és. La prima volta, l'ultima. Pausa questo video e leggi questa strofa ad alta voce. Com a voz alta. E aí, continua. Champagne. Per un dolce segreto. Champagne. Por un doce segredo. Dolce, dolce. Repetha in voz alta. Dolce. La, 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 o ele aqui, ó. Linguina atrás da, dos dentes frontais. Per un dolce segreto. Per noi un amore proibito. Para nós, un amore proibito. Olha aqui. Segredo, in italiano segreto, con te. Proibido, in italiano proibito, con te. Ormai resta solo un bicchiere e do ricordo da gettare via. De novo esse gettare via. Lembra o que é? Então, ó. A essa altura. Esse daqui seria, esse ormai seria, a essa altura. Resta solo un bicchiere. Sobrou, né? Ficou somente um copo. Olha aqui. Bicchiere e copo. E do ricordo da gettare via. E uma lembrança para jogar fora. Esse, ó. Da gettare via para jogar fora. Essa preposição aqui, nesse tipo de frase, dá esse sentido. Qualcosa da fare é que tem que ser feito. Né? Dê esse sentido de obrigatoriedade. Da fare ou da studiare. Eu tenho que estudar. Devo, é que estou recordo, é da gettare via. É para jogar fora. Então. Champagne, por um doce segredo para nós. Não. Por um doce segredo para nós, um amor proibido. A essa altura, sobra, fica somente um copo e uma lembrança para jogar fora. Champagne, por um doce segredo, por nós um amor proibido. Ormai, resta só um biciclete e um recordo da gettar via. Champagne, por um doce segredo, por nós um amor proibido. Ormai, resta só um biciclete e um recordo da gettar via. Pausa este vídeo e leggi a alta voz esta estrofa. E finalmente a última estrofa, porque depois tem toda a repetição de refrão, depois se repete o ritornello e tudo quanto, então esta é a última estrofa. Lo so, mi guardate lo so. Eu sei, vocês me olham, eu sei. Guardar, em italiano, é olhar. Nó? Então ele diz, eu sei, io lo so. Questo è il verbo sapere, io lo so, io sei. Mi guardate, isso daqui está falando com voi, ou seja, vocês. Tá vendo esse final do verbo? Ate. Quando você está falando, né? Se tratando de voi, ou seja, vocês. Em italiano se usa o vos, né? Então o voi, o verbo vai terminar com o ate, o ete, o ite. Depende da desinência do verbo. Então, por exemplo, guardare é a primeira desinência, né? Termina com are, então será voi guardate. Bere, beber, voi bevete. Quindi, final, ete. Dormire, final, ire, voi. Dormite, final, ite. Então sempre que é ate, ete, ou ite, se refere a voi. Então eu sei, vocês me olham, eu sei. Vi sembra unapazia. Tá vendo? Aqui sembra unapazia. Para quem? Parece uma loucura. A voz, né? Para vocês. Então parece uma loucura. Eu sei que parece é uma loucura para vocês. Brindare solo, senza companhia. Brindar sozinho, sem companhia. Olha aqui, senza, sem. Sem companhia. Ma io, io devo festeggiare la fine dun amore. Mas eu, eu tenho que festejar, comemorar o fim de um amor. Olha só, la fine, em italiano é feminino, né? O fim. La fine dun amore, o fim de um amor. Cameriere, champagne. Olha aqui, finalmente, a palavra cameriere, que eu falei no começo da aula. O que que é? Garçom. Garçom, champagne. Então, ó, eu sei, vocês me olham, eu sei. Parece uma loucura brindar sozinho, sem companhia. Mas eu, eu tenho que festejar o fim de um amor. Garçom, champagne. Lo so, mi guardate lo so. Vi sembra unapazia. Brindare solo, senza companhia. Ma io, io devo festeggiare la fine dun amore. Cameriere, champagne. Lo so, mi guardate lo so. Vi sembra unapazia. Brindare solo, senza companhia. Ma, ma, ma io, io devo festeggiare la fine dun amore. Cameriere, champagne. Agora, pausa esse vídeo e leia isso daqui in voz alta, no? Quindi, pausa questo vídeo e leia questa strofa d'alta voce. Muito bem, molto bene, molto bene. Siamo giungi al termine di questa lezione. Chegiamo al final di questa aula. Ora, o que você vai fare? Quasi sono i prossimi passi? Quasi sono i prossimi passi? In primo lugar, peraí, io già vorvo parlare per voi su come il pepino, che è il cantor Dessa canzone, pepino di capri. Que apelido è questo pepino? Referente a qual nome? Ma, prima, ma, 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 ti sei, grazie, la... Ma, ti sei capri... Se mi ricordo a qui significa pepino? Come si dice pepino in italiano? Que lì di comè? Lembrò? Molto bene, gli e a chiara. E, queria dizer, se você non se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhe questa musica con il suo padre, con la sua madre, con il suo avò, con la sua avó. que com certeza vai amar conhecer mais detalhes, não só da letra, mas da língua italiana, através dessa aula aqui. E fammi vedere se me estou dimenticando alguma coisa, eu tenho alguma coisa assegna aqui, alguma informação. Então, agora eu quero saber qual expressão ou palavra ou estrutura é nova para você, escrevi aqui nos comentários se c'estou uma palavra, uma estrutura ou alguma expressão nova para você que tem aprendido aqui em esta leção. E depois, vai bem, segui o profilo, segui o canale e Peppino é um diminutivo de Giuseppe, Giuseppe, que seria o equivalente a Giuseppe italiano, né? Giuseppe, então Peppino, é provavelmente que ele se chiami Giuseppe Di Capri. Ci vediamo na próxima lezione, un bacione, alla próxima! Tchau! 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 Tchau!